Como é que a gente consegue fazer essa relação entre a renda fixa e a renda variável? Porque acho que uma pergunta, inclusive, do Helder, aqui no chat, até perguntei para ele. Pô, você está falando da renda fixa ou da renda variável? Então, eu já aproveitei para fazer as duas, né? Porque aí você deve receber essa pergunta, né? Será que temos boas oportunidades também na renda curta? Não, com certeza. Essa é uma ótima pergunta. São coisas diferentes, né? Então, quando você é credor de uma empresa, você tem aquele papel que você tem, ele tem um prazo, ele tem uma remuneração combinada. Você tem o direito de receber aquilo no prazo de vencimento, né? E, por exemplo, se, porventura, a empresa vier até algum problema quebrar, os credores têm prioridade em relação aos acionistas para receber eventuais recursos, né? Daquela empresa, se ela for liquidada. Em relação às oportunidades, como você bem comentou, são riscos diferentes, né? Então, na renda fixa, de forma geral, a gente tem remunerações mais baixas, se a gente olha ali, ajustado pelo risco. Mas, a questão é, você consegue encontrar rentabilidades maiores se você tiver uma abertura maior também a correr riscos, né? Então, acho que por muito tempo, houve uma confusão ali entre renda fixa e o CDI, né? Como se tudo na renda fixa pagasse apenas a taxa básica de juros, o que não é verdade, né? Então, lembrando que quando a gente procura um ativo de renda fixa que é emitido por uma empresa, por exemplo, ela vai pagar uma remuneração além de um título público de mesmo prazo por conta do risco que ela está oferecendo ali, que ela está apresentando para o investidor. Então, se a gente procura empresas high grade, que a gente chama, ou seja, menos arriscadas, né? Com um rating mais alto, elas naturalmente vão pagar um prêmio, que a gente chama, né? Que é essa taxa a mais, um prêmio mais baixo. Mas, se a gente tem um perfil de investidor que comporta um risco maior, a gente consegue começar a navegar para riscos maiores, né? Empresas menores, empresas um pouco mais arriscadas, mais alavancadas naquele período, mas que tem uma perspectiva, né? De continuar no mercado, continuar atuando, mas o risco é mais elevado e assim a gente consegue remunerações maiores. Outra forma também da gente se expor mais a risco é através dos prazos dos ativos, né? Então, pensando aqui de forma simples, quanto maior o prazo, mais risco a gente corre, porque a gente tem menos visibilidade do que vai acontecer lá na frente. Então, existem papéis de renda fixa com prazos bem longos, né? Então, 20 anos, até mais às vezes, né? 15, enfim, prazos bem longos que a gente consegue capturar, por conta disso, remunerações mais altas também. Inclusive, para prazos mais longos, normalmente quem consegue captar esses papéis são empresas sólidas, robustas, né? Que têm um bom acesso ao mercado de capitais. Então, a gente consegue investir em empresas boas, pagadoras, mas através desse prazo mais alongado, encontrar prêmios mais altos. Então, assim, são coisas diferentes, né? O mercado ocionário, assim, a renda variável é mais arriscada por conta das características, né? Do mercado de ações, mas na renda fixa a gente também consegue encontrar essas remunerações pensando, e tudo isso que eu falei é pensando em manter o ativo até o vencimento, né? Como eu comentei quando eu estava falando de IPCA, por exemplo, a gente também consegue, antes do vencimento, obter oportunidades dependendo de como o mercado se comporta, né? Então, até em títulos públicos, por exemplo, em 2019, em um prazo de um ano, eu lembro que a NTNB 2045 valorizou quase 90%, né? Então, isso renda fixa. Mas a questão aqui é não depender disso para obter seus ganhos, né? Então, assim, se aparecer uma oportunidade, legal, aproveita, mas se não aparecer, a gente consegue manter até o vencimento.